LUSOPRESSE.TV O Grupo Saint-Germain marcou presença mais um ano na Fete de L'Humanité. Quero agradecer a vossa presença, que em todos estes locais vocês estão sempre presentes. Eu estou presente neste local há 4 ou 5 anos. Penso que é um local importante porque as maiores firmas francesas estão aqui presentes. Exemplo, WIG, Vansys, Nexietis. As maiores francesas são todas aqui presentes. Portanto, eu também, com o projeto que tenho para Isásia, penso que é o sítio que eu devo estar porque faz parte de uma lógica comercial e política. Não há razão nenhuma que a gente não esteja ao pé dos grandes. Nós estamos aqui no espaço das coletividades onde estão várias dezenas das maiores empresas francesas e entre todas essas empresas há também uma grande empresa portuguesa, um grande grupo, que é o Grupo Saint-Germain. E que se sente em pé de igualdade com todas elas porque, de facto, atingiu um nível de qualidade e de projeção nacional em França que só pode constituir um orgulho para a capacidade empreendedora dos portugueses. E esta empresa e este português e os portugueses que estão a trabalhar nela podem constituir, de facto, um exemplo para todas as empresas e todos os portugueses na medida em que, para além de fazerem uma demonstração da sua capacidade empreendedora, são também empresas que dão um contributo muito importante para a dinamização da economia portuguesa na medida em que utilizam muitas empresas, muitos serviços, muitos produtos, muitos materiais que vêm diretamente de Portugal. E, portanto, esta empresa, o Grupo Saint-Germain, é uma empresa que merece toda a consideração, reconhecimento da parte de Portugal, das autoridades portuguesas e de quem representa os portugueses do Saint-Germain, como é o meu caso. Estão aqui as maiores empresas francesas da área da construção e da área do imobiliário. Empresas que trabalham com as localidades aqui em França e é agradável ver que uma empresa portuguesa, uma importante empresa de um português, do empresário Carlos de Matos, está também aqui presente. Não é, aliás, a primeira vez que está presente. Já o ano passado esteve e, noutros anos, o ano passado pude também visitar o stand. E o empresário Carlos de Matos mostra, pela sua presença, mais uma vez, o dinamismo que, aliás, também já demonstrou, através do grande projeto Paris-Ásia, que está em desenvolvimento e onde a nossa esperança é que não seja apenas um projeto bom, porque será seguramente para a região de Paris e para a França, mas também para as empresas portuguesas que possam se integrar, de uma forma ou de outra, nesse projeto e que possam aproveitar esta iniciativa do empresário português Carlos de Matos. Cada projeto, este é um projeto muito grande e é um projeto que pode, entre 24 meses e 10 anos, em função, o espaço que está por realizar é entre 100 mil metros e 1 milhão de mil metros quadrados. Portanto, não é preciso ter muito projeto, tenho vários projetos, que é apartamentos, clínicas, centros comerciais, mas este sozinho já ocupa muita gente e, se o levar a bom termo, já fico muito, muito contente, porque penso que não é fácil, por muitas razões. Para já, a economia nunca teve, estou em baixo e não há luzes nenhumas, praticamente, que indiquem que vai mudar. Portanto, é uma aposta muito grande no futuro que não é visível. O projeto Paris-Ásia é um projeto em França e de empresas francesas. A empresa do Carlos de Matos é uma empresa francesa. Não deixa, no entanto, de ter o apoio que, dentro das funções do ISEP, é possível, ou seja, nós divulgamos e já fizemos algum trabalho nesse sentido e continuaremos a fazer, um trabalho de divulgação do projeto e das oportunidades que esse projeto pode abrir também para as empresas portuguesas. Ou seja, é nosso interesse que as empresas portuguesas se interessem e olhem para as oportunidades que podem ter em termos do mercado da França e até das relações com a China, se estiverem ou se negociarem aqui neste projeto. A presença do Grupo Saint-Germain, ao lado das maiores empresas de construção de França, reflete o empreendedorismo do Presidente Carlos Matos. Eu estou a tentar promover o Paris-Ásia ao nível nacional português, que eu penso que é o sítio indicado para promover Portugal e para promover as fábricas, tudo o que é fabricado em Portugal, ao nível internacional, penso que era um ponto, não é só o ponto da fábrica onde ela está, aqui, fica no meio da Europa e internacionalizando as empresas em Portugal, as fábricas em Portugal, dá para depois vender no resto do mundo também, mais facilmente, penso eu. Sim, eu tenho sentido um apoio há uns meses para cá do governo português, no sentido das indústrias portuguesas, para virem... uma cá presença, mas não só ter mais agora uma imagem que os 5 milhões de portugueses que estão fora de Portugal há 50, 60 anos, uns imigrantes por não terem onde se realizar em Portugal, outros imigrantes por ter lá passado fome tiveram que sair de lá, por várias razões. Penso que cada vez mais o governo português está consciente que os 5 milhões de fora de Portugal também contam e eu agradeço muito essa iniciativa do governo português, cada vez mais considerar que nós não seremos portugueses de segunda, mas seremos portugueses de primeira.